Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo vira um cafofador distante Desenvolve, sensualiza, um detalhe só pra vir Mas o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando e a mulher tá gostosão Hoje o puro tá comendo e ela faz a posição Flete que sou na xereca, garota, na piroca, no teu baritão Flete que sou na xereca, garota, na piroca, no teu baritão Daquele pico na via safada, tá gostoso no Paranão Flete que sou na xereca, garota, na piroca, no teu baritão Daquele pico na via safada, tá gostoso no Paranão Flete que sou na xereca, garota, na piroca, no teu baritão Naquele pico, na via sapada Tá gostoso no paradão Repensou na zéreca, garota Da pirão, quero teu baridão Naquele pico, na via sapada Tá gostoso no paradão Repensou na zéreca, garota Da pirão, quero teu baridão Repensou na zéreca, garota Da pirão, quero teu baridão Repensou na zéreca, garota Da pirão, quero teu baridão Repensou na zéreca, garota Da pirão, quero teu baridão Transcrição e Legendas Pedro Negri